Olá meus amigos um grande abraço a todos mais uma vez é uma alegria muito grande ver você aqui na coluna drone junto com a gente muito obrigado para você que já é inscrito aqui no nosso canal a gente agradece de verdade você que ainda não é inscrito ainda não é inscrito por favor se inscreva agora mesmo toda semana tem vídeo novo aqui na coluna drone e hoje nós vamos de coluna voa tá para você que está chegando agora nosso nosso canal coluna voa são vídeos de voos diversos que a gente faz com as máquinas com as máquinas que a gente já mostrou aqui na coluna ou que nós mostraremos também nesse aí pessoal no vídeo de hoje que vocês estão vendo são as imagens do tiro 69 tá nós mostramos o step by step do processo desde montagem configuração e voo dele tá bom e aí eu tô fazendo aqui vou fazer vídeos curtinhos tá clipes curtinhos mais ou menos aí uns três minutinhos para mostrar um pouquinho do voo do nosso drone tá nesse caso aí o voo tá sendo realizado no modo estabilize não é afinal de contas o pessoal quer chamar de engo né que o pessoal que tá começando aí às vezes tem dificuldade para voar em modo acro então em outros modos né como por exemplo no ar molde e ainda preferem voar no modo estabilize então hoje mostrando nesse modo aí aonde a controladora faz toda a parte de estabilização do drone é muito mais fácil de voar nessa forma aí tá bom bom pessoal seguinte eu vou deixar aí vocês curtindo o restante das imagens tá eu só passei só para dar um recadinho para vocês rapidinho inclusive já já vocês vão ver aí que o troninho ele vai cair por falta de bateria porque nesse drone aí se aparecer land now não vacila tá pouse ele que senão ele cai de uma vez vocês vão ver no final do vídeo tá legal e aproveitando então pessoal um ensejo aproveitando que o coluna voa a minha ideia do coluna voa é deixar aqui um espaço para vocês deixarem as suas dúvidas a que vocês venham ter não somente sobre o tiro 69 mas alguma dúvida né somente é o pessoal que tá iniciando né pessoal iniciante do zero aproveita aqui embaixo na descrição do vídeo a na baixa da descrição do vídeo né tem um um boxzinho aonde você pode deixar sua dúvida e na descrição do vídeo nós temos o link para você ter mais informações e adquirir o seu tiro 69 que é uma maquininha pessoal fantástica para quem gosta de drone FPV Drone Racer olha é vale a pena você conhecer essa categoria chamada de toothpick ok então pessoal então me despeço de vocês e não deixe de acompanhar também o voo do tiro 69 no modo Engel tá já já a gente vai postar para vocês também tá bom então aproveita pessoal curte o drone gosta do assunto então se inscreva aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo e não esqueça por favor pessoal inscreva-se na coluna drone E aí